Música O Superior Tribunal de Justiça sediou o lançamento de livro em homenagem aos ministros Og Fernandes, Luiz Felipe Salomão e Mauro Gampi Belmarques pelos 15 anos de atuação na corte. 17 de junho de 2008, um único dia, o mesmo lugar e três histórias diferentes unidas pela mesma missão Compor o Tribunal da Cidadania Para celebrar a trajetória dos ministros Og Fernandes, Luiz Felipe Salomão e Mauro Gampi Belmarques foi lançado o livro Direito Federal Brasileiro, que reúne artigos assinados por 65 autores entre ministros do STJ e do Supremo Tribunal Federal, além de outros juristas renomados. A publicação tem como foco a missão do Superior Tribunal de Justiça, uniformizar a aplicação das mais de 30 mil normas federais do país. Segundo a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, a obra demonstra que os homenageados proferiram decisões com profundos impactos sociais, políticos, econômicos e jurídicos na realidade brasileira. Queridos colegas, queridos ministros Og, Salomão e Mauro, posso dizer que sou testemunha não só da notável capacidade técnica e do refinamento jurídico de cada um dos senhores, mas também do caráter, da gentileza e do respeito ao próximo. Além da dedicação aos julgamentos, o ministro Og Fernandes ressaltou o valor da amizade ao longo da trajetória no tribunal. Diz Cícero, pois amizade nada mais é do que o acordo perfeito de todas as coisas divinas e humanas, acompanhado de benevolência e afeição. O ministro Luiz Felipe Salomão enalteceu a honra e a responsabilidade em integrar uma corte superior No único processo repetitivo, nós podemos resolver a vida de centenas e milhares de pessoas com criação de teses que vão ser seguidas depois, multiplicadas depois, criando uma jurisprudência. E nesse momento é que nós podemos perceber quanto é gratificante a nossa missão. Nós podemos perceber que conseguimos, de certa medida, mudar um pouco o mundo que está à nossa volta, que é uma característica da jurisprudência de um tribunal da cidadania como é o Superior Tribunal de Justiça. O ministro Mauro Campibel Marques destacou a relevância da atuação dos ministros do STJ para o dia a dia de toda a sociedade. E é muito gratificante, realmente, ter ingressado na magistratura, exatamente numa corte do tamanho que é o Tribunal da Cidadania, o STJ, e poder ter a convicção de que nós estamos, através de teses e julgamentos, e julgados nossos acordos, decisões, transformando a humanidade para melhor, fomentando a paz social, apaciguando o Brasil. Após a cerimônia de lançamento no Salão de Recepções do STJ, os ministros homenageados receberam os convidados e autografaram a obra. Legenda Adriana Zanotto